Cabo Cordeiro, RPM Sorocaba Coronado, 接下來 Paraná Barra, Casanoi, pesca côtera Maximum minoria Ausosci improves Nossa, bateu na vaca, mano, nossa, bateu na vaca, mano 2-0-5 acerta aí, tu pô 2-0-5 Tá vovô contando em cima da saladina aí, pilote aí, moto sem placa aí De vida aí, bateu o veículo aí no azaco aí 2-0-5 Querendo resgata, mano? Vamos lá. Vamos lá. Esse QX prioridade para a quarta via é a 205. Se for possível a viatura apoiar aqui, tem um monte de motocicleta aí. E a viatura está protegendo o indivíduo aí que caiu aí na via. Tem um monte de motocicleta aí. Tem vários gados pela via da Itavuvu, por aí do 5.000. A 205, outra pela Itavuvu, na altura do 5.000. Tem um monte de motocicleta aí. 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 Tem uma 472 que os três pegam lá. Tem um monte de motocicleta aí. Tem um monte de motocicleta aí. Tem um monte de motocicleta aí. A estúria, pô, no começo aqui, acabou o asfalto e está de perra aqui. A estúria, o final aí, já vai estar de perra. O final é o seguinte. Tem o sentido, ou seja, o AC4. O que ela parecia esse calor, gente? Eles estão pelo lado, aqui, no começo, ou na fúria? Eu queria pegar a referência Eu queria pegar a ferrinha Joga a rua pra ele ver Joga aqui a rock de Oliveira, hein Vamos tirar o dela, hein Porque a gente foi nessa terra, hein Eu queria pegar a ferrinha Eu queria pegar a ferrinha Eu queria pegar a ferrinha Fé 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 Fala galerinha, beleza? Soldado Matos, canal no Youtube SDPM Matos Meu, tô deixando uns vídeos aqui pra vocês Só pra ilustrar um pouco essa gravação E agradecer ao Cabo Cordeiro Por estar divulgando aí O meu vídeo O meu canal No canal dele Será um meio aí da gente Tá divulgando pra vocês Todos os canais Não só o meu, mas como Outros aí que tem na nossa rede Pessoal Se inscreve lá no canal SDPM Matos Mais um forte abraço aí Cabo Cordeiro Por estar colocando À disposição O seu canal Pra divulgação do meu E De mais canais Fica aí Galera A dica Vai lá Link na descrição Esses vídeos aqui Só como demonstração Quer ver o vídeo completo? Acesse o canal, galera Até mais Boa sorte Já encosta aí Já encosta Levanta a mão Levanta a mão Levanta as duas mãos, filho Isso Antônio Gazola Altura do 120 Na zona Altura do 120 Cortava em um remover Aparentando ser um E cortava esse armamento Seria um vulco E Avaria Sem camisa Outro Consulta Ou a placa dela Bota com chance Tá no nome de quem Essa moto aí Já Pegou de quem? De quem que você pegou? Quantos anos você tem? Quinze anos Você acha certo? Quinze anos Você tá dando rolê de moto aí? Tenho certo Seu pai sabe Que você tá dando rolê de moto? Sim Eu tô trabalhando Pior ainda Seu pai trabalhando Você tá andando de moto Você tem quinze anos Você não pode ter moto ainda O máximo é bicicleta Você tá dando rolê de moto Como um Enfim Secai s꼐 Do E aqui Acendo Ou 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 15 anos pilotando a moto Passa aí! Levanta a mão garupa! Levanta a mão piloto, levanta a mão! Beleza, só ficar parado assim Põe a moto no pezinho, vai lá na calçada, olha lá garoto Vai arrumar uma infelma, o meu golpe é o 7167147 7167147 Mesmo aí dá ingresso Numa abordagem policial, ou prendemos um ladrão, ou fazemos um amigo 504, uma trigo e o meu golpe Só um instante, 506, prosiga 1kg 2kg 2kg 1kg 3kg 4kg 2kg 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 7kg Se ele deveria ficar agradável em funcionamento, se ela está pronta com a 3 indivíduos de Vieta, que é do Vitória e do Charlinhos lá no local, Matheus Carvalho e José Guerreiro. Claro que tem um Fiat Tipo, 3 indivíduos em atitude suspeita andando no bairro. Como esse bairro teve muito furto a residência e roubo, o povo vê um veículo que é de fora e já desconfia. O povo vê esta gente o localiza. Aqui é o bairro Santa Marta. Próximo do bairro São Bento. Ovo vovido fazia de 4,5 e do I Torchica, 変 boas do I Torchica, com as turma de Vieta e de nossa trance, com as turma de Vieta e de nossa trance, com as turma de Vieta e da Vieta e do I Torchica. É a sabagem de Vieta e da Salaite e da Vieta. Agora, não é um coche de Vieta? De Vieta e da Vieta. E aí, a traseira, a traseira. E a traseira do outro lado. E a traseira do outro lado. Eita, aquele patrulhamento no bairro Deu contato com os moradores E o veículo pelo jeito já foi embora Vamos prosseguir nosso trabalho Entendimento de ocorrência E os salves do vídeo de hoje vão para... A Bruna de São Paulo O Erivaldo de Sorocaba Cleberson de Sorocaba O Antônio de Princesa Isabel Paraíba O Cabo Amaral do Copom O Rafael de São Paulo O Sarjeto Rocha de Sorocaba O jornalista Urbano Martins O Cabo Proença de Sorocaba A Dentista Brenda de São Paulo O Soldado Aranha de Sorocaba O Cabo William do Copom O jornalista André do Programa Operação de Risco O Tripa de São Paulo O Soldado Siloé de Sorocaba O Soldado Vaz de Sorocaba O Cabo Marcelo Negrão do Cidade Nova Itu O Psicólogo Raul de São Paulo O Elvis de Sorocaba E o Leme 88 Milhão do Cidade Nova Itu O Leme 88 Milhão do Cidade Nova O Cidade Nova Oсте O ÁlAs O Prosicólogo Raul de Sorocaba